O Botafogo deu o parecer quanto a Riboc, quando os uniformes irão ser oficialmente divulgados e o Botafogo começará a usar. Vamos falar sobre isso, sobre o místico uniforme que ninguém vai aguentar mais esperar, tá todo mundo louco pra ter o uniforme e a gente vai falar sobre isto nesse vídeo. Além disso, falar das principais notícias, inclusive do plano de sócio. Teve um evento gigante ontem do Camisa 7, que é o programa de sócio do Botafogo, teve muitas atualizações, a gente vai passar tudo pra vocês, inclusive os novos planos de sócio pra essa temporada de 2023. Então vem com a gente, vamos com calma analisar tudo e passar pra vocês as principais notícias do Botafogo nesse dia 5 de abril de 2023. Vambora! Fala rapaziada, meu nome é Gustavo Marinho e estou começando mais um vídeo com vocês aqui no canal Fogão no Meu Coração. Canal que tem vídeo todos os dias, 7 da manhã e 7 da noite e dia sim, dia não, tem corte no nosso podcast, tá? O Fogo Casta On, teve episódio com o Léo Russo nessa segunda-feira, você que não viu, tá aparecendo no card aqui e também no final desse vídeo vai estar sendo recomendado pra você assistir, então fica ligado, não perde. E os cortes vão sair ao longo da semana. Saiu um corte ontem, amanhã tem outro corte, isso vai sair na hora do almoço, ali meio dia e meia mais ou menos, vai sair os cortes, dia sim, dia não. Então tem dia que tem 3 vídeos por dia aqui no canal, cara, isso mesmo que estou ouvindo, tudo isso pra vocês. Então aproveitem, façam proveito e por isso, cara, pra retribuir esse nosso esforço, trazer muito conteúdo pra vocês, deixe seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante que você esteja com a gente nessa jornada, porque sem vocês a gente não é nada, então vem com a gente, vem pra muita coisa, porque esse ano promete, tá? Tá começando só agora a temporada e tem muita coisa pra começar também com a gente aqui. Tem o nosso grupo no WhatsApp com mais de 350 botafoguenses, escaneio o QR Code, entra lá, tenho certeza que tu vai gostar muito. E também, o terceiro link na descrição, tá lá o grupo, tá? Se você estiver pelo celular, não estiver conseguindo acessar pelo QR Code, vai lá no link na descrição, o terceiro link é o grupo do WhatsApp, que vai direto pro grupo Sem Mistério, tá? Clica lá que você entra. Eu queria falar bem rapidinho da PagBet, parceiro oficial aqui no canal, primeiro link na descrição, você clica lá, faz seu cadastro com apenas um real, você já pode começar a apostar na melhor casa de apostas do Brasil, parceiro aqui do canal com um selo aqui de qualidade do fogo no meu coração. Então não perde a oportunidade, clica no primeiro link, se cadastra, você vai estar ajudando o canal e também vai estar fazendo sua fézinha, quem sabe tirar uma grana extra aí no final do mês, mas sempre apostem aquilo que vocês podem apostar, nunca extrapolem os seus limites, ouviu? Vambora, agora vamos falar das notícias do dia de hoje. Estamos aqui então diretamente do nosso site, do site aqui do PC, do Fogão Net. Estamos aqui no Fogão Net para falar pra vocês um pouco aqui desse novo programa de sócio do Botafogo. Teve, como eu falei pra vocês ontem, um evento, tá? Evento esse que foi muito grande e alguns sócios puderam resgatar lá o acesso ao evento, foi lá no Newton Santos e ficaram de pertinho assistindo tudo, tá? Inclusive a Milena, que é uma das integrantes aqui do canal, estava lá, fez a cobertura pra vocês no Instagram. Então se você não segue o Instagram, você perdeu, então arroba fogo no meu coração, segue lá que você não perde nada. E vamos falar um pouquinho sobre esse evento que teve e o que aconteceu, quais foram as mudanças. Tá aqui, ó. Com o Luiz Castro e Maravilha, Botafogo apresenta nova logo e novos planos do programa de sócio Camisa 7, tá? Então vamos analisar com calma. Teve ali um convidado dos sócios e tudo mais, e aqui são os planos. Vamos ver os planos que atualizaram. São quatro planos ainda, branco, preto, alvinegro e glorioso, nesta respectiva ordem. E vamos ver o preço de cada e os benefícios, pra você saber certinho qual você deve assinar, pra você se associar àquilo que esteja dentro do teu bolso e também de acordo com a sua vontade, de acordo com quanto joga você vai também, vamos ver. O branco, que é o mais barato, custa R$29,90, tá? Tem prioridade 4 na compra de ingressos, ou seja, se for abrir a vila de ingressos por prioridade, é o último, tá? Vai ser o último a ser vendido, assim. Então se esgotar, vai esgotar antes de chegar lá, pode acontecer. Isso num futuro próximo. Ele tem 50% de desconto nos ingressos, então se o seu ingresso for R$100, você paga R$50. 5% de desconto na loja Botafogo Store, que é a loja oficial do clube. 10% de desconto no estacionamento do estádio. Experiência de jogos, kits com produtos exclusivos, camisa 7, nível 1 de pontuação. E 50% de cashback, tá? No Zé Delivery, que é o aplicativo de bebidas. Então esse é o plano mais barato, o plano branco. Já embaixo a gente vê o plano preto, que já é um pouquinho mais caro, tá? É quase o dobro do preço ali, é R$49,90. Tem prioridade 3 na compra de ingressos, ou seja, ele abre as vendas antes do branco. Tem essa prioridade. 60% de desconto na compra de ingressos. O branco era R$50, então tem 10% a mais na compra de desconto. 30% de desconto na camisa oficial, tá? Tem 30% de desconto na camisa oficial, coisa que o branco não tinha em nenhum porcento na camisa. Aqui tem 30% na camisa oficial. E tem 10% na Botafogo Store. No branco tinha 5%, como vocês puderam ver aqui. Tem 10% também no estacionamento, como também tinha no branco, a mesma coisa. Experiência de jogos, nível 2 de pontuação. O branco era nível 1. Kits com produtos exclusivos. E também 50% de cashback no Zé Delivery. Já o Alvinegro, que já custa R$99, já começa a ficar mais caro. Tem prioridade 2 na compra de ingressos, ou seja, ele é o segundo plano a abrir a venda, tá? Check-in liberado, então você não precisa pagar nada por ingresso. Pra quem vai muito a jogo, vale muito a pena isso, porque se o ingresso for 100, alguma coisa assim, você não paga mais nada, você paga só o sócio. E já tem o check-in pra qualquer jogo no Nilton Santos, na arquibancada. 50% de desconto na camisa oficial. A parte aqui, ó. Uma camisa oficial por temporada, tá? Uma vez por temporada pode comprar. Para sócios a partir do sexto mês de contrato, tá? Depois de seis meses de sócio, você pode ter esse 50% de desconto na camisa oficial. 15% de qualquer compra na Botafogo Store. 10% de estacionamento também, mesmo a porcentagem dos outros. Experiência em jogos, experiência VIPs, tá? Aqui em cima não tinha experiência VIP, era só experiência em jogo. Aqui tem as VIPs. Nível 3 de pontuação. Kits com produtos exclusivos. 50% de cashback no Zé Delivery, tá? E tem vagas limitadas pra 7 mil pessoas, tá? Então, não é qualquer um que pode ser. E tem o plano VIP Master Black, que é o Glorioso, tá? Por R$200,00 por mês, você tem... Isso é limitado a 2 mil vagas, tá? Só apenas 2 mil botafoguenses poderão ser associados com o Glorioso. Custa R$200,00 por mês, tá? Tem prioridade... Mas calma lá, tá? É caro, mas você vai ver por quê, tá? Tem prioridade 1 na compra de ingressos, ou seja, é o primeiro plano a ser aberto. Então, o jogo... Por exemplo, Botafogo LDU. Expectativa de 40 mil torcedores. O primeiro abril vai ser pro Glorioso, ou seja, os torcedores do plano Glorioso terão a prioridade na compra, poderão comprar antes dos outros, tá? Check-in liberado também, você pode pagar mais nada no mês. E além de ter check-in liberado, tá? Você tem o seu check-in, você que já pagou pode ir. Você pode levar dois convidados por jogo, com eles pagando 60% de desconto, tá? Então, por jogo você tem 3 ingressos. Um, check-in, ou seja, de graça, já tá incluso, já tá pago. Os outros dois você pode pegar pra qualquer amigo, com 60% de desconto, tanto pra um quanto pra outro. Isso é muito bom, tá? É muito vantajoso. Visto que o seu ingresso for 100 reais, você e dois amigos, é 300 reais pra cada um, né? Pra cada um não, 300 reais total. E aí, com check-in, você tem um de graça, no caso, então abona 100, aí fica só bora 200. E os dois tem 60% de desconto, então, bota 60% em 100, 40 reais. Você tem 40 reais pra cada um. De 300 reais que você ia gastar com 3 ingressos, assinando o Glorioso, você gasta apenas 80, você e seus amigos, no caso, né? Que é 40 de um, 40 do outro, o check-in seu, que é já incluso. Então, essa é a grande vantagem. 20% de desconto na Botafogo Store, 50% no estacionamento, era só 10 antes, agora é 50, tá? Bem legal, bem legal pra quem passa lá no estádio sempre. Experiência, experiência VIP, kit de comprimento exclusivo, nível 4 de pontuação e também 50% de cashback no Zé Delivery, tá? Então, tá aí a situação do camisa 7 pra vocês que querem assinar, já saberem de tudo. Tem a nova logo também, tá bom? Que foi divulgada aqui, ó. Tem um pouquinho do videozinho. Aqui a logo antiga. E aí, deve fazer a transição pra nova, ó. Então, essa é a nova logo do camisa 7. Muito bonita, feita por um torcedor. Bem bacana, situação muito interessante, tá? Tá aqui tudo estipulado. Mostrei tudo pra vocês, deixei bem bonitinho. Qualquer dúvida que você tiver sobre o plano do camisa 7, deixe aqui nos comentários, tá? E nesse evento, o Botafogo anunciou também que terão quiosques, tá? Da loja do clube nos jogos. Finalmente, o Botafogo voltando a vender fisicamente. Não é aquilo que a gente espera, uma mega loja, uma lojona, ainda. Mas terão quiosques nesse estilo aqui por todos os setores. Bem bonito o quiosque, inclusive, hein? Todos os setores prometeu ali o... Não lembro quem estava falando no momento, mas prometeu que em todos os setores terá esse quiosque aqui pra você comprar, experimentar e vai ter todos os produtos lá. E tô muito feliz com isso, cara. Eu sou um consumista botafoguense, adoro comprar coisa do Botafogo, mas tenho dificuldade de nunca ter, nunca, no shopping da vida e tal. Só de saber que tem jogo, vou ficar mais feliz que eu vou ficar lá futucando e arrumando alguma coisa pra comprar, como sempre. Mas enfim, todo setor vai ter. É muito legal. E ele disse que no próximo jogo já terá, tá? Isso é bem interessante. Ainda mais que a gente tem esse interesse em comprar muita coisa do Botafogo. Nesse evento também deu pra ver ali, o canal do Medeiros postou que a rede mudou, tá? A rede foi alterada aqui no Milton Santos. Tá agora nesse estilinho aqui. É... não sei qual a opinião de vocês. Deixa aí. Vocês gostaram, curtiram ou não? E aí? Quero saber. E olha que situação louca, cara. O Júnior Santos vai desfalcar o Botafogo na estreia da Sul-Americana por atraso da CBF em videodocumentação. Botafogo mandou tudo bonitinho pra CBF. A CBF esqueceu, atrasou por algum motivo. E aí, Botafogo não terá o Júnior Santos na estreia por erro da CBF. É brincadeira, né, cara? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo de verdade. Botafogo não terá o Júnior Santos na quinta-feira no duelo contra o Magalhães no Chile na estreia da Sul-Americana, que inclusive é amanhã já, hein? Caraca, que loucura. O atacante não foi escrito há tempo, não por culpa do clube, segundo o jornalista Gilmar Machado. De acordo com a reportagem, um atraso da CBF no envio da documentação próxima pra Comebol vai impedir a escalação do atacante. É um absurdo, cara. É um absurdo. Isso ainda existe, mano. Que isso? É um absurdo. Fiquei a minha indignação aí com essa notícia, porque, pelo amor de Deus, né? Seja o Júnior Santos ou quem for, é um absurdo a CBF atrasar e complicar o Botafogo. Luz Castro deu uma entrevista recentemente aí, na madrugada de ontem, saiu essa parafrase dele aí, falando o seguinte. Quero concluir o meu contrato com êxito, e esse êxito é dar estabilidade ao clube, atingindo a Libertadores, fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil e tentando chegar o mais à frente possível na Sul-Americana. Se chegar na semifinal ou final, será ótimo. Então, essa é a pretensão do Castro pra esse ano. A ideia dele é se classificar pra Libertadores, fazer uma boa campanha na Copa do Brasil e chegar o mais longe possível na Sul-Americana, de preferência semifinal, final ou quem sabe o título. Então, deixou aí no ar. Essas são as ideias do Castro pra esse ano. E agora vamos falar da Riboc. Vamos falar um pouquinho do que pode ser aí o novo uniforme do Botafogo, qual a previsão e como vai ser. Mas antes, deixe seu like aqui, compartilha, se inscreve no canal pra você não perder nada. Lembrando que tem vídeo todo dia, 7 da manhã e 7 da noite. Vamos pro que interessa, vamos falar sobre os uniformes. O Matheus Medeiro postou isso aqui nesta noite, tá? Na noite passada, no caso. Sobre o uniforme, segue tudo dentro do prazo, sem atrasos. O design está pronto, mas são muitos detalhes pra que possa ser lançado oficialmente. O Botafogo não vai dar um prazo por enquanto, mas será durante o primeiro turno do Brasileirão. Isso é garantido, ou seja, o primeiro turno tem 19 jogos. O Botafogo pode tanto apresentar o uniforme no primeiro jogo, quanto no 19º. Só que vai ser durante o primeiro turno, ou seja, ali mais ou menos até julho, deve estar com certeza com o uniforme já oficial. O Botafogo já jogando com ele e a venda também nas lojas, tenho certeza absoluta. Que tomara, tomara que nesse tempo que eles estão meio que organizando tudo, que eles lembrem de colocar um estoque gigantesco pras lojas, porque eu tenho certeza que se sair bonito, se sair bom, a torcida vai comprar muito uniforme e vai ficar faltando. Então, o Botafogo se prepara já por conta disso. Então tá aí, a situação é essa dos uniformes. Bom ponto que a gente pode trocar aqui é que o design tá pronto, tá? Já existe já o design pra esse uniforme, não é ainda uma incógnita, mas não se sabe ainda qual é, não foi lançado como é que vai ser, até porque eles não vão dar spoiler, né? Mas tá tudo certo, segundo o clube também dentro do prazo, e vai ser durante o primeiro turno. É isso que a gente tem sobre os uniformes, e eu tô ansioso. Quero que chegue logo, quero muito que saia esse uniforme, quero muito vê-lo e quero muito comprar, vestir e também representar o Fogão na arquibancada. Lembrando que, cara, semana começa, temporada começando pra valer, o Carioca é uma pré-temporada, a gente sabe disso, e a partir de amanhã começa a temporada do Botafogo. Já na Sul-Americana, já no Chile, e inclusive o Fogão do Meu Coração, eu vou até mudar a tela pra vocês, Fogão do Meu Coração estará presente no Chile, tá? Não será eu, nem o Gabriel, mas um dos representantes nossos está lá no Chile fazendo vlog pra você. Então você não perde, cara. Botafogo e Magalhães terá a presença do Fogão do Meu Coração lá no Chile, fazendo um vlog da torcida, do jogo de tudo. Você não pode perder, cara, vai ficar muito bom. Em 4K ainda, vai ser absurdo, cara. Não perde, tá? Então fica ligado, pra isso você, pra você não perder esse conteúdo e muita coisa que vem pela frente, tem muita coisa boa esse ano, promete. Você já deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho, se inscreve aqui pra não perder nada e você ficar por dentro de tudo que acontece com o Botafogo e aqui no canal. Tem muito conteúdo diversificado do Botafogo, vai ter muita coisa boa esse ano. Eu garanto vocês, tem muita coisa acontecendo nos bastidores pra gente aqui. Estamos organizando várias paradas que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Valeu? Ficando por aqui, volto à noite com mais notícias pra vocês do Botafogo. Tamo junto.